Os órgãos de defesa e segurança pública vão atuar em conjunto para garantir a proteção de moradores, turistas e delegações durante a Copa do Mundo. E hoje foi apresentado o planejamento dessas ações no Rio de Janeiro, cidade que vai sediar sete jogos do Mundial. As operações vão ser acompanhadas em tempo real a partir do Centro Integrado de Comando e Controle. Inaugurada no ano passado, a estrutura já foi utilizada durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Todas as 12 cidades do país que vão receber jogos do Mundial vão estar integradas. Um centro nacional com sede em Brasília vai ser o responsável pela comunicação com os centros regionais, como esse aqui no Rio de Janeiro. Esse sistema começa a operar nesta sexta-feira, dia 23. Com essa reunião de todos os órgãos, você consegue uma decisão que leve em consideração não só a atribuição específica daquele órgão, mas o trabalho conjunto, integrado, de forma que a operação tenha um fluxo melhor, mais célere, de melhor qualidade, e que a decisão possa ser tomada de uma forma a conjugar as peculiaridades de cada força. A Polícia Federal vai atuar na escolta das delegações e também no controle migratório, quem entra e sai do país, além de ser a responsável pelo contato com policiais e estrangeiros que vão estar no Brasil durante os jogos. Na área de defesa, mais de 5 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão estar envolvidos diretamente no evento. A estimativa é que, no total, mais de 20 mil pessoas trabalhem apenas no Rio de Janeiro.